É isso que eu ia falar. Não é, cara. Pra mim, não é. Porque... Aqui, a pizza, ela vem com bem menos coisa. Ah, então você vai curtir as daqui, então. Então, não. Então é beleza. Beleza, beleza. Eu já... Não. Então é essa daqui, você vai gostar mesmo. É ela. Eu gosto de pão de queijo. Tá, então é isso. Se você gosta de pizza com menos recheio, você vai curtir as daqui, então. Porque eu não, mano. Eu gosto de uma pizzinha, assim. É porque, pô, mano, eu sou muito acostumado, né? Lá em Minas, pô, as pizzinhas... A mora tem que ter um milhozinho. Pô, tem que ter uma cebola fazendo uma graça. Tem que ter aquele pimentão assado ali, pô. Essas paradas aí estão me fazendo falta, velho. Tá ligado? Então, tipo assim... Pra mim, eu prefiro as pizzas BR. A Itália, ela, tipo... Ela tende a ter pizzas com menos recheio. Mas... Também eu não quero dizer que não sejam boas, tá? Porque são pizzas maravilhosas. As pizzas napolitano que entra melhor na cabeça. E você lê com uma forma mais leve, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que isso tudo conta na hora do aprendizado, né? Quando você tá aprendendo com algo que você se interessa... Igual, por exemplo, uma parada que eu tendo a fazer é jogar alguns jogos... Que eu já joguei em italiano. Assisti algumas séries. Antes de vir, eu tava assistindo, era o The Office. Eu tava assistindo The Office totalmente italiano. Mas isso daí eu não sei se é muito bom, né? Você como professor pode me dizer. Exatamente. É o que você completou ali, você deixa pra depois e nunca volta. Perfeito. Eu tava dizendo que série, eu não sei se é bom. Se eu consumir mais coisas, me ajuda. E eu tô com essa intenção mesmo, de pegar filmes. Até filmes, pode ser filmes tipo clássicos, italianos, sabe? Um, sei lá, um poderoso chefão. E assistir totalmente italiano. Que pelo menos o contexto de algumas palavras podem ser que me ajudem, né? Foda que ele fica escondidinho aqui. Beleza. Mas esse já tinha que ter atacado, né, meu amigo? Peraí, galera. Deixa eu só passar ele aqui. Pô, é mais de três? Olha que merda, mano. Você vai na expectativa que é três. Peraí, gente. Só um segundinho. Só um segundinho. Podia ter ido pro outro lado. Tô no mesmo lugar, é mesmo? É, é isso mesmo. Pô, então ali quer dizer que eu ativo que ele fica num lugar específico? Dependendo de onde eu estiver no mapa. Ah, mas não, correu? Não, deve ter um segredo. É possível. Caralho, o bicho não morre não, gente. Não, pô. Aparece aqui do lado, pô. O trem é assim. Agora eu não sei se é espanhol ou se... Cara, esse cara não morre, mano. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Cara, ele não move. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ele é B. Ele não desiste, né, cara? Não desiste nunca. Não desiste nunca.